E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje eu vou trazer pra você alguns carros que eu atualizei a configuração de tonagem, tá? Pra você não ficar aí utilizando as configurações de tonagens mais antigas, baseado aí no feedback da galera, beleza? Como você está vendo aí, a gente vai começar de Lamborghini Centenário, numa condição perfeita pra esse carro. A gente está na primavera, pista molhada, é um carro muito bom, tá? Eu atualizei a configuração de tonagem desse carro, principalmente na parte de escalas de marcha, pra ver se eu consigo extrair um pouco mais de aceleração. Esse carro aqui você pode levar ele pro seco também, porque ele tem boas características de, além de aderência, tem velocidade também, tá? Um carro muito bom, inclusive na live de ontem, esse carro aqui eu consegui colocar ele no top 70 da corrida de velocidade, eu acho que é de Dramwet, tá? Ficou no top 1%, a gente observou lá, é a única Lamborghini Centenário que está na primeira fila, tá? Na primeira parte lá no top 1%, tá? Então eu recomendo bastante você pegar essa configuração desse carro aqui, tá? O pessoal tá perguntando, quando um pergunta, o pessoal começa a perguntar assim, é geral. Por que que não tem tonagem minha no Forza Horizon 3? Eu não quis focar lá porque eu não tive muita relevância aqui no canal, né? Então eu tive com Forza Horizon 4, então eu foquei bastante aqui na pesquisa de configuração, compartilhamento de informações sobre configurações de tonagens e pilotagens. Lá no 3, como eu não tive tanta relevância, então eu não foquei, né? Porque a gente precisa, eu só foco quando tem o feedback da galera. Então é por isso que é importante o pessoal deixando like, mandando um salve nos comentários. Eu vou pesquisando mais e mais sobre isso. Tem a questão do desligar o freio ABS, eu tô vendo que a galera está aderindo bastante. Inclusive a gente vai ficar falando sobre essa questão do freio ABS desligado. Muito importante, tá dando muita diferença, principalmente porque o pessoal aqui não utiliza freio de corrida nos seus carros pra economizar, pra colocar outras peças de motorização, principalmente. Ford Focus RS, largando em último pra variar um pouco, só que eu tenho sorte. Esse carro aqui, a galera, eu recebi uma enxurrada de, buco, atualiza a tonagem, gringo. É bravo que eu tenho que atualizar, é, é, ficar traduzindo até as mensagens dos gringos, né? É um carro que o pessoal não gosta muito que eu pego, porque ele é apelão. Mas eu preciso pegar o carro pra mim trazer o, o vídeo, né mano? Como é que faz? Aí o pessoal, ah, buco, esse carro seu aí, pelo amor de Deus, tal. Mas galera, eu só tô vendo o pessoal correndo de ATS, McLaren 12C, e quando o Mucca pega um carro em mediano, aí o pessoal fica bravo. Esse carro aqui eu não vejo muita gente andando com ele no modo online, mas é um carro que é muito, muito bom. Esse carro, inclusive, o Amberson. Na hora que eu vi o Amberson falando que tinha que atualizar a configuração dele, eu já corri lá, né velho? Porque assim, minha preocupação é em compartilhar uma configuração de tonagem que seja boa. Porque não adianta você compartilhar uma tonagem e o pessoal não gostar. Então ninguém vai baixar sua configuração, tá? Aqui você precisa, quanto mais configuração boa você compartilha, mais rápido você vai virar um tonador de nível alto ou um designer de nível alto. Eu sempre falo, pra quem quer fazer tonagem ou designer e quer subir o nível pra vender carro no leilão a 20 milhões, aproveita o evento sazonal. Se você tá fazendo evento sazonal, faz aquele carro baseado nas configurações, na hora que você pega um carro novo. Faz a configuração dele, baseado nas dicas do canal, respeitando o limite de aderência pra pessoa pegar o carro e gostar dele. Se você gosta de fazer designer, pega aquele carro lá e já corre e faz um designer legal pra ele, tá? Não faz qualquer coisa lá e compartilha. Faz um designer legal, já compartilha lá, porque isso, na hora que a pessoa já pega o carro no evento sazonal, ela já vai buscar a configuração de tonagem. Quem fez primeiro, essa pessoa vai ter preferência. Mesmo que você não seja um tonador assim, que tá num nível tão alto pra aparecer bem nas pesquisas, mas geralmente aparece, principalmente quando você tem vários amigos. Quando a pessoa já vai buscar, de cara aparece o nome dos amigos. Se você já fez a configuração ou o design seu já tá pronto, você tem muitas chances da pessoa já pegar o seu design ou configuração de tonagem e você subir esse nível logo pra vender o carro a 20 milhões e você vai ganhar muito dinheiro. Vamos de Dodge Viper 2013. Esse carro aqui, eu queria trazer ele numa corrida na primavera, na estação de primavera, principalmente na chuva, porque eu queria te mostrar o desempenho desse carro aqui na chuva. Infelizmente, quando eu quero uma estação, sempre cai outra, né? E é um milagre eu tá largando aqui em segundo lugar. Vamos aproveitar essa oportunidade. Esse carro aqui, cara, é muito bom na chuva. Só eu tô usando esse carro aqui na chuva. Circuito, corrida de velocidade. Porque, mano, ele não tem pneu de rali e ele tem um desempenho muito bom, velho. Aceleração legal, o problema dele é a questão da velocidade final. Então, você tem que ser muito rápido nas curvas pra você aproveitar o máximo da parte mais travada da pista pra depois você sumir. Ontem eu vi o pessoal dizendo que não gosta muito do mapa do Forza Horizon 4. O que você acha do mapa do Forza Horizon 4, velho? Mano, eu gosto muito, principalmente porque tem bastante curvas. Pra mim, é o melhor Forza que eu já joguei, velho. O único problema que eu sinto aqui, velho, é a questão da sincronização. Mas esse aqui eu acho que ele já ultrapassou o Forza Horizon 1 na quantidade de vezes que eu abri esse jogo pra jogar. É um jogo que, assim, cara, eu gosto muito. A única coisa que eu não gostei aqui é da questão da sincronização de computador e do Xbox. Que no Forza Horizon 3 era ótima, ninguém reclamava e agora todo mundo reclamando. Tá aumentando o número de pessoas reclamando, tá? E, inclusive, no Discord do Forza Motorsport Oficial, se você entrar lá na parte do Forza Horizon, na parte de reclamação, tá muito, muito grande, tá? Mas, fora isso aí, cara, é um jogo que eu não vou deixar de jogar, não, velho. É um jogo que eu gosto bastante, tá? Inclusive, eu tava até... Mano, olha só outra coisa, assim, que é nada a ver aqui. Pra você organizar a corrida de rua, não tem como você, por exemplo... Eu, que nem eu tô fazendo, eu tô chamando a galera pro meu comboio. A gente vai entrando, entrando de uma corrida, entrando em outra. Por quê? Cara, olha isso. Se você criar uma corrida particular com seus amigos, ninguém ganha dinheiro e nem XP. Velho, não é uma coisa assim, mano. Tem dois anos esse jogo, não resolveu isso. Pra mim, é uma coisa assim, velho. Como é que você cria um evento com seus amigos, que tinha no Forza Horizon 4, no 3, e o pessoal ganhava dinheiro. Não tem como você ganhar dinheiro. Como é que... Bem, vocês chamam seus amigos, gente, vamos correr todo mundo junto, que só nós, tal. Na moral, respeitando. Ah, mas não tem como ganhar dinheiro e nem subir de nível, velho. Pelo amor de Deus. É umas coisas assim... E outra coisa, um rapaz me perguntou, Muka, compensa comprar o Forza Horizon? Mano, na moral, compensa demais. Eu vi esse jogo aqui por R$192,00 na loja do Xbox. É um jogo que vale a pena ainda, tá? Não tem jogo igual em questão de física, velho. Na moral. Vamos finalizar essa corrida de Maserati MC12 Corsa, tá? Esse carro aqui é muito bom também, tá? Só que eu não tenho muita sorte com Maserati, então eu prefiro pegar outras opções de carros, tá? É um carro que tem uma aderência muito boa também. Recomendo, testa ele lá depois, beleza? Olha só, o pessoal tá perguntando pra mim se tem outras opções de colocar trava no gatilho do controle. O pessoal tá aderindo a isso, porque realmente, jogar sem freio ABS, você tem muita vantagem. Só que muita gente não quer fazer aquele esquema da trava de controle, porque não conhece muito a fundo, né? Cara, não te atrapalha em nenhum outro jogo. Jogo de jogos de FPS, outros jogos de simulação, funciona normal, tá? Nesse colando a trava e muita gente já colocou. Eu aprendi isso com o ProPlayers. Cara, eu tava pesquisando outras opções de trava no gatilho. Eu pesquisei por trava no gatilho no Google. Velho, eu achei umas coisas assim, totalmente fora da casinha, velho. Nas americanas, vem de um tipo... Sabe essa capinha lateral que você coloca no seu controle? Lá vem de uma que você encaixa no seu controle do seu Xbox. E ela tem uns botõezinhos que você trava em 50% ou destrava em 50%. Aí o restante pra você aumentar é só nas configurações avançadas do controle. Mano, R$407. Ou então você compra um controle Elite que o Tesla disse pra mim que não fica tão bom com a trava. Estranho, tá? Eu nunca tive o controle Elite, então não posso te falar sobre isso. Mas eu acho que pagar R$407, mano, eu prefiro colocar a trava ali manualmente, tá? Se você tem um controle antigo, velho, faça o teste com ele. Depois você faz com o novo, porque você não vai se arrepender, beleza? Eu espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri